Veja bem, nós fizemos uma campanha desde a pré-campanha. Qual era o nosso objetivo? Fazer uma campanha limpa, sem agressões, apresentando propostas. E isso foi o que nós fizemos pré-campanha e campanha. E deixamos o povo livre para que decidisse com a sua consciência. O que é que nós vimos durante a campanha? Há dois candidatos se degradando, agressões de alto, baixo nível, agressões que chegam à loucura. Mas nós nos mantivemos com respeito à cidade, com respeito ao eleitor. E estamos aqui concluindo essa fase democrática que é importantíssima para a democracia no Brasil. O que eu espero? Eu espero o julgamento da população. Eu tenho a minha história, tenho a minha vida, todos sabem da minha vida e da minha história. Nunca fui homem de comprometer prefeitura absolutamente em nada. Sempre fui uma pessoa que defendi o povo da minha cidade. Gosto da minha cidade, amo o meu povo. E se eles quiserem, estarei pronto para contribuir mais uma vez pela grandeza da Paraná.